E aí, seus doidos, vocês vão esquecer, eu tô doido, que eu sei que vocês são tudo doido. Mais ou menos. Vocês são, eu também estou, tá tudo certo. Bom dia! Você fala a minha dancinha? Faz aí, Guilherme. Se você que não tá acompanhando, Guilherme tá movimentando os braços direitos e lado esquerdo, pra cima e pra baixo. Movimento de andada, no basquete. Vou fazer uma vez no basquete, que é o único movimento e que o Guilherme sabe dançar. Tá tudo certo. Bom dia! Hoje é o dia, hoje é o dia do Power Ranking da Conferência Oeste, mais conhecida como a Conferência... Que vai ganhar a NBA. Pegue para mais. Me siga aqui, ó, no Gabinete para mais piadocas, que eu mando várias lá também. Siga também as redes sociais do Guilherme Giovanoni. Cadê? Aqui! Nossa referência máxima do basquetebol mundial do mundo todo. Que bom! Porque ele é ótimo, assistam lá. Siga as redes sociais também do canal Chuá, a gente tem muito conteúdo da hora, tem, a gente traz muitas pessoas falando sobre basquete, sobre esporte, sobre base, sobre futuro do basquetebol. Aqui a gente quer debater a modalidade. A gente debate, a gente traz opiniões diferentes, a gente aprende muito aqui e muita gente vem falar com a gente, falar que, ah, interessante, às vezes uma opinião que tinha, que mudou, ou que foi bom escutar isso, que tá fazendo trabalho, é isso que a pessoa acredita. Trazem experiências, né, de outros lugares, que às vezes a gente imagina que é de alguma maneira, o pessoal vem e fala e explica pra gente como é que é, né, e, assim, muitas vezes a gente imagina alguma coisa que não poderia funcionar e vem alguém aqui e fala, não, dessa maneira funciona, né, e tem resultado. E são pessoas que são atores que estão lá, assim, né, então, assim, são pessoas que estão trabalhando com a base, pessoas que estão trabalhando com a gente, trabalham com o mercado, sabem o que tá acontecendo, então é muito legal trazer essas pessoas. Vai ali na playlist, tem muito conteúdo da hora, se divirta e vem comentar com a gente também. Eu vou começar com isso agora. Ah, então, deixa que eu vou aqui, aproveita e sigam as redes sociais também do quê? Da Live Sports, né, que sem eles nada disso aqui aconteceria, esse cenário maravilhoso, eles têm muito conteúdo. É a entrada, gente, tem muito conteúdo lá de futebol, futebol feminino, surf, Fórmula 1 e principalmente, né, basquete. Então, por favor. O que é o que importa nessa vida, tá bom? Quem a gente tem que agradecer também, Gabriela? A KTO, a sua casa de apostas, vai lá, clica aqui, clica aqui, não, clica aqui, kto.com, ou coloca o seu celular aqui, que você vai cair direto no site deles. Se você colocar o nosso cupom de desconto no primeiro depósito, entendeu? É 30 anos falando isso e eu não sei falar isso, porque é o Guilherme que fala. Exatamente. Jova, cupom JOVA, você tem 20% de bônus no primeiro depósito. Eu sempre zoo e aí eu não posso falar mais agora, porque o Guilherme me deu uma bronca, problema passado, com razão, do compliance. Ah, é. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, do compliance. Você pode apostar qualquer, qualquer esporte que tem, mas a gente prioriza sempre o nosso, porque a gente não tá nem aí. E por quê? E por que a NBA tá pra começar, gente? A NBA tá pra começar. E a gente não fala de outros esportes, entendeu? Exato. Mentira, a gente fala assim. A gente fala muito de outros esportes. A NBA tá pra começar, mais precisamente, dia 24. Dia 24 de outubro. De outubro. Terça-feira. E aqui também, lá pro finalzinho do programa, depois que a gente passar esse nosso power ranking maravilhoso, nós vamos falar o quê? Falar as odds. As odds também. Quem tem razão. Lá na KTO. Quem tem razão nesse rolê, beleza? Então vamos falar de Conferência OED, como você já deve ter visto no programa passado, mas eu vou repetir. A gente faz um power ranking. Aqui a gente vai falar os nossos quatro primeiros, que a gente tem certeza que vão ser... Certeza pra lutar. Depois, amigo. E que são o quê? Esses quatro primeiros são o quê? Aqueles que vão... Vão para... O quê? Brigar pelo título. Brigar pelo título, tá? E daí a gente vai falar quem a gente acha que vai brigar pelo título. Totalmente especulativo, gente. Totalmente a gente tá, tipo, entregando aí pra vocês zoarem a gente. Vamos falar quem vai ter a nossa decepção, quem vai tancar. Lembrando que tancar é o quê, Guilherme? É o time que tá pensando mais no draft do próximo ano, ou seja, ter uma posição ruim pra ter uma chance boa de sair entre as três primeiras colocações. Só na NBA isso acontece, porque não tem segunda série B, então eles podem ficar em último que nada vai acontecer. Aliás, eles são até... Premiados. Premiados com a primeira escolha do draft. E quais times vão surpreender, segundo esses dois apresentadores aqui, desse programa? Precisa até lembrar quem coloquei aqui. Lembre-se, porque o meu você não vai roubar, não. Vamos aqui. A gente começou do último pro primeiro? Vamos lá, começar do... Vamos começar do primeiro pro... Não, mentira. Em quarto lugar... Eles. Eles. Finalistas de conferência. Eles que tomaram uma piaba. Que nem viram, nem viram a cor na bola. Ah, mentira. Não viram. Não viram, Guilherme. Não viram. Mas surpreenderam, porque eles tinham risco de eles ficarem fora do play-in. Mas eles são certinhos, porque eles sabem fazer as trocas durante a temporada. É isso. E eles viram uma superpotência. E eles têm um cara que não envelhece nunca. Tem físico de 20 anos. Está 21 anos nessa NBA. Nunca se machucou. É, eles são graves. Grave, nunca ficou fora. O cara é uma máquina, uma das maiores carreiras da NBA. Um dos maiores jogadores do mundo. Dentro e fora da quadra. Qual que mês? Los Angeles... Lakers! Eu ia muito zoar, mas... Que não ia dar, né? Clippers, mas a gente ia coitado. Calma que vocês vão ter uma originagem de vocês aí dentro do tempo. E vai melhorar. Se Deus quiser, né, Guilherme? Se Deus quiser, vai melhorar, porque não está fácil. Los Angeles Lakers! Guilherme. Guilherme. Primeiro, mantiveram Rui e Austin Reeves. Que a gente achou que eles iam receber um caminhão de dinheiro em outro time. Principalmente o Austin Reeves, né? É. Mas aí, Papai Lebron fez o trabalho dele. O serviço. O serviço dele de... Oi, querido. É, assim, o importante do Lakers... O grande mérito foi eles praticamente terem mantido o time titular. Totalmente. Que terminou a temporada, né? Terminou bem. É, não que começou a temporada. Que começou não estava muito legal, não. É. É, então você tem lá o Lebron, o Anthony Davis, o DeAngelo Russell, Austin Reeves. Aí, o quinto elemento aí pode ser o Jared Vanderbilt. Gabe Vins. Não, o Gabe Vins chegou depois. Ah, tá. Mas é o Jared Vanderbilt ou o Rui Hashimura. Tá. Pode ser um dos dois, pode ser o titular. Tá, eu estava pensando em... De importância. Aí eles trouxeram o Gabe Vins. Que estava no Miami e que meteu muita bola. Sim. E que é um baita jogador pra sair do... Xair do banco. É. Outro jogador interessante, o... O Torrey Prince. Uhum. Que estava no Minnesota Timberwolves. O Jackson Reyes, um pivô também que era lá do... Do Pelicans. É, não tinha tantos minutos, mas pode vir aí pra... Pra mais centímetros pro time. Então, assim, o time... Ele continua muito forte. E ganhou... Ganhou profundidade de elenco. Profundidade de elenco, porque... Não dá pra gente depender do físico de Anthony Davis. Aí você aí em casa deve estar se perguntando... Poxa, mas se eles chegaram na final de conferência... Uhum. E mantiveram o time, e vocês só estão falando bem... Por que vocês colocam eles em quarto? Porque a gente não sabe o quão saudáveis... Vão ficar sem três. Eles vão ficar. Aí o time... Por mais que o Lebron parece um robô... Ele tem 38, vai fazer 39 esse ano. Vai fazer 39. O Anthony Davis tem seu histórico de lesões. E não pode jogar 82 jogos seguidos. Não pode, gente. Ele falou que ele vai jogar. Ele falou, mas o Lakers tá rindo da cara dele. Ele falou, você não vai não, porque você é um jogador muito caro pra gente... E você precisa descansar. Exato. Então, a gente tudo vai depender do que eles vão fazer. O Lakers, há uns dois, três anos... Agora, porque é a minha memória... É um time que não vai bem durante a temporada regular. É um time que começa a engrenar... Começa a encaixar suas peças... Depois das trocas... Que são em fevereiro... Depois do All-Star... Quando é que vem as trocas? Até... Não, até o All-Star, mais ou menos. Depois de dezembro, ali... É... Que o negócio começa a esquentar. Ali você vê... Ano temporada passada eles tiveram... Vamos ver aí. Jogos... Eles ganharam sem o Lebron James. Sim. Porque eles ganharam oito jogos seguidos. Isso. Uma coisa... Uma parada bizarra. Então, por isso pra mim, eles estão em quarto. É... Porque a gente não confia muito. E tem um... Já tem um rumor, né? De que as renovações do Rui Hashimuri e do DeAngelo Russell... É já pra servir de moeda de troca. Porque os dois somados ali, os salários... Dão mais de trinta milhões de dólares... Mas já vai uma estrela? Que estrela? Se falam até... Não, pera. Eu não tô sabendo... Em Kyrie Irving. Ah, pelo amor de Deus. Mas não... Mas assim... Kyrie Irving ou não Kyrie Irving. Eu tô achando um Yannis da Setocumba. Tô achando que o Lakers vai chegar... Ah, não. Aí já... Não. Acho que eles não conseguem. Mas vai ser algum jogador... Será? Que tenha mais qualidade que esses dois. Né? Não, mas pensa aqui. Será que essa é a última temporada do LeBron James? Tipo, ele tem que ter outra estrela. Não. É a última temporada. Pode ser. Eu acho que a história do LeBron James vai depender um pouco do filho dele, né? Se ele for pro draft já esse ano... Ah, que teve... Que teve uma parada cardíaca... Foi bizarra. É. Mas isso não é assunto pra hoje, não. Isso é assunto pro outro programa. Vamos lá. Sim, senhor. Porque essa conferência é essa conferência que ganha, Guilherme. Então, vamos lá. Terceiro, Gabriela. Quem que é? Phoenix Suns. Ah, esse time, hein? Esse daí virou a mesa, agora vai ou vai ou racha. Vai aonde? Vai aonde? Pois é. É, velho. Não, mas eles... Calma. Pra mim, a sacada foi eles liberarem um jogador. De André Aiton. De André Aiton. Pode falar já. De André Aiton. Era um jogador que o Guilherme, ele entrava em desespero, é a palavra dele. Ele assistia. Eu falava assim, vamos parar de assistir o Phoenix, porque você está saindo muito estressado desse jogo. Não vale a pena assistir. E o Guilherme, indignado. Nossa, você pode ver. Indignado. Indignado. Eu sou indignada. Eu sou indignado. Foi pro Twitter xingado. O Guilherme estava muito revoltado. Porque ele tinha uma preguiçinha, né? Ele tinha... Na verdade, ele não entendia o papel dele no time. Ele não era animadinho. Como eu vou dizer? Qual que é a palavra? Ele não... Ele precisava ser mais intenso. Ele precisava entender que a função dele ali... Escolha o número um do gráfico. Escolha o número um do gráfico. Escolha o número um, amigo. Tudo bem que você escolha o número um, mas o seu negócio ali, você tinha que ser reboteiro, bons bloqueios, defender melhor. E na sobra, você ia fazer seus pontos do mesmo jeito. Mas não queria. Ficava metendo bola de três. Ficava querendo fazer graça. Então, assim, abriram, se livraram, né? Se eu não quero usar essa palavra. Não, mas eles trouxeram o Bradley Bill. Sim. Foram muito bem no mercado. Porque eles não tinham time, né? Eles tinham três, quatro jogadores lá. E aí começaram a contratar um monte de jogador pelo mínimo, né? Então, conseguiram montar um time interessante. Em volta. Touxeram o Eric Gordon. O Damon Lee continuou. O Atanabe chegou. Aí, através das trocas, veio o Grayson Allen também. Nasci Little e o Nurt vieram. Através de trocas. Quer dizer, então eles fizeram um time interessantíssimo. E aí, agora vai da capacidade do Frank Vogel. Primeiro, fazer esse time defender. Que é a especialidade dele. Não, é a especialidade dele. Ele fez o time do Lakers defender. Que foi campeão. Lembra que esse técnico... Não é pouca boca, né? O Lakers, lá na bolha. Sim. E o principal de tudo. Fazer com que esses caras tenham o prazer de passar a bola no ataque. É, porque a gente dependia muito... A gente. O Phoenix dependia muito das suas duas estrelas. Que eles passam... Contra quem foi? Contra o Denver? Contra o Denver. Contra o Denver. Eles só ganharam os dois jogos porque foram 70 pontos os dois. E chutaram com 78% de aproveitamento. Que isso não dá pra você fazer em sete jogos. É irreal. É irreal. Não dá mesmo. De verdade, verdadeira. Então, sei lá. É isso. Esse time tá... Só que eu acho que aí eles se... Qual... É. O que é a NBA? O que é o que é? É um monte de time montando super times, desesperados, montando estratégias, fazendo o quiprocó para o quê? Para esse time. Especificamente para um jogador de 1,90m que mete bola de 3, que nem um louco, que revolucionou o basquete e a NBA, que tem 36... 35. 35 anos. É isso que é o que a NBA hoje é. Então, assim, eles só estão em segundo porque a gente não vai tirar o título de quem é dono do título desse ano. É, porque na verdade, são esses dois times que a galera tenta ganhar, né? É. Que é o Golden State desse cara de 35 anos... E é de um cara que nem gosta tanto de basquete. Então, assim, é isso que a gente tá lidando, tá? Então, Golden State Warriors. Pode falar o que vocês quiserem, que é tudo modinha, que é tudo Zenzo, que é tudo... Que já tá um velho. Que já tá um velho, já foi. Mas na era do LeBron James, um dos maiores vencedores, é o Golden State Warriors. Então, assim, muito mérito. Vai assistir o documentário dele na Apple, que é um... é... absurdo. Tanto... Muitos de vocês vêm aqui fazer comentário. Ah, eu tenho 1,70 com 12 anos. Eu vou ser jogador. Ah, eu tenho envergadura. Será que dou certo? Assiste esse documentário. Isso. Porque, assim, físico, sinceramente, óbvio, ajuda muito, ajuda. Mas tem uma coisa que ninguém nasce, que é mentalidade. Então, você vai lá, assiste, porque era um cara que tinha tudo. E tudo, eu digo tudo mesmo. Só não digo tudo porque, óbvio, ele nasceu num país onde o esporte ensina. Sim, sim, sim. Então, a gente tá colocando... ele sai na frente de muita gente. Mas, assim, ele era baixo, ele era magro, ele era magrinho, ele era uma criança jogando, parecia. Sim, sim, sim. Então, assim, e olha o que ele virou. Nossa, fiz até uma propaganda. Nossa senhora. Olha, é bom. Vamos aí. Só vem. Eu só espero, como casal aqui, nunca cruze com o Stephen Curry, porque o meu risco é alto. Como é? Como casal o quê? Eu, como seu marido, nunca cruze com o Stephen Curry. Ah, pelo amor de Deus, Guilherme. Cara, eu tô falando de basquete. E... As coisas. Então, assim, Golden State Warriors ainda é o time a ser batido. O segundo time a ser batido. Eu acho. Porque que... Vocês já até deu spoiler do número um, que é o Denver, né? Mas, assim, são os dois últimos campeões. E, assim, o Golden State Warriors, na temporada passada, teve problemas. Muito. Com o Jordan Pooke, aliás, ó. Com o Jordan Pooke e o Draymond Green. Então, você via que o time, quando jogava fora de casa, principalmente, não tinha a mesma consistência que quando jogava em casa. Defensivamente, o time deixou muito a desejar, né? Bolas perdidas, quando vinha o quinteto do banco, era muito alto. E trouxe... Ah, tá. E aí, você resolve esses problemas com essa troca do Jordan Pooke. Você traz um cara experiente, que quer ganhar, ainda rende bem, né? Que é o Chris Paul. Que vai ter a chance... Uma das melhores chances da carreira dele de ser campeão é agora. Sei lá. Pode ser que não seja, mas, tipo... E a chegada... A chegada dele, além de você resolver esse problema de vestiário, né? Você vai... Você pode fazer com que os jogadores mais jovens joguem melhores. Principalmente o Kuminga. Sim. Eu acredito, acho que... Foi o Kuminga que passou a bola pro... Foi o Kuminga que passou a bola pro Curry, não amistoso. Ele passou a bola pro Curry fora de quadro. Essa presença, o Curry levanta do banco com a toalha na cabeça e fica esperando. Você passa a bola. Você, como um bom pivô, você solta a bola pro cara. Não importa se ele tá jogando. Exato. Então, assim, é o time que foi campeão duas temporadas atrás. Sim. Que ajustou os problemas que tinha. Defensivamente vai voltar... Eu acredito, vai voltar ao nível que era antes. A nossa questão era... O que eles vão fazer? Eles vão tentar ganhar mais título com essa formação ou vão reestruturar? Porque o Draymond Green assinou o quanto que já tava na mão dele? Por 100 milhões? Quanto foi? 100 milhões. Exatamente. No dia seguinte. Tava todo mundo questionando, porque também com a questão do Jordan Poole, não sei o que. Já estendeu. Tá tudo certo. God of the State Warriors tá aí. Tá tudo bem. E, bom, aí esse time, ele volta... Você tem aí um Gary Payton, que já fez parte daquele time, que foi campeão. Voltou à equipe agora. Vai jogar a temporada inteira. Tá sem problema de lesão. Ou seja, então você tem um elenco mais longo do que tinha no passado. Mais coeso e um jogador mais experiente. E um técnico, que é campeão. E um técnico que sabe para... Então, assim, é um time que já tem uma base muito boa, que só melhorou. Então, não tem como não colocar eles na briga do título. Tá bom, gente? Tá. Obrigada. E vamos falar do campeão dos campeões. Do cara que quer jogar basquete de novo. Deiver e Nuggets. Olá, Deiver. Tudo bom? É isso. A expectativa é que vocês, pelo menos, cheguem de novo numa final de conferência. Isso quer dizer que eles vão chegar? Não sei. É o atual campeão? É? Eles têm o melhor jogador da liga? É, é assim. Mas constantemente aí, durante muito tempo, uns anos, ele é dominante na liga, ele é um jogador extremamente... Ele mudou... Tá aí outro jogador que mudou o papel do pivô no basquete. Hoje, o pivô, se você assistiu aqui as nossas entrevistas, se você está assistindo a NBA, hoje você é pivô, jovem, hoje você tem que treinar o seu arremesso, o seu passe e tudo mais. Porque não é só pegar rebote e ficar lá defendendo. Então, mudou-se a forma de... o pado disso é o Nicola Jokic. É, já vinha mudando, mas ele virou de ponta cabeça. Então, ou o cara sabe fazer tudo... Hoje, hoje ele é outra coisa. Né? E, assim, um time que perdeu dois jogadores importantes, é verdade, da conquista do título, que foi o Bruce Brown e o Jeff Green. Só que, lembrando, são dois jogadores que vinham do banco. Do banco, né? O time titular continua inteiro. Então, você ainda tem Michael Porter Jr., você tem o Aaron Gordon, o Jamal Murray. Vamos lembrar, na temporada passada ele estava voltando de lesão. Lesão. Então, o começo da temporada dele não foi assim... Espetacular, né? Agora, se você pegar os playoffs dele, espetacular. Então, é esse nível que a gente está esperando. Ele só não foi MVP porque tinha alguém que era melhor que ele. Que, assim, que não é pouca coisa. Exato. Então, você tem o conjunto que continua o mesmo. Isso. Para substituir esses jogadores, você tinha o Christian Brown, que ano passado era novato e foi bem nos playoffs. Então, a tendência é que ele ganhe mais minutos. Trouxeram mais... Escolheram mais um jogador que se chama Julian Strouder. Foi o número 29 da escolha do Jeff. Então, deve ter minutos também. Mantiveram ali alguns jogadores experientes, como o Reddy Jackson, o próprio DeAndre Jordan. Então, tem um elenco ainda interessante de apoio para esse time titular. O time que está ganhando, gente. É difícil você quebrar esses caras. Então, eu acho que o Denver... Quem você acha que vai brigar pelo título? Esses quatro times. Não, não sabe. Fala dois. Dois times? É? Denver e Golden State Warriors. Claro. Igual, exatamente. Eu acho que são esses dois aí. Algum desses ganha do Milwaukee e do Boston? Qualquer um dos dois. Exatamente. Então, pronto. Obrigada. Acabou o programa. Exatamente. Não tem. Mas, assim... Esses quatro aí são muito... O Lakers é superior ao Milwaukee? Não. O Lakers... O meu problema com o Lakers é a questão... Física. Quão saudáveis eles vão chegar. Você coloca... Estou mudando todo o roteiro. Você coloca... Você coloca Denver, Golden State, Boston e Milwaukee nessa sequência? Ou você põe... Eu coloco Denver, Boston... Boston... Golden State. Não... É, mas é tudo mais ou menos ali. É. É que nem aquela... A ode do programa passado. Do Boston e Milwaukee. Depois a gente vai ver essa ode. Exatamente. Quem vai ser a decepção na Conferência Oeste? Aqui tá fácil. E por que é o Dallas? Olha, pensa aqui, ó. O meu ponto tá revoltado, ó. É. Eu também, porque eu sou devota de Luka Doncic. Tem algum jogador que eu acho sensacional a ele. E não vai dar, né? Porque o Dallas... É, dois motivos principais. Eu acho que ele... O Kairi. Não se deram bem. São dois jogadores do mesmo DNA, galera. Não tem como. Não é combinação. Pra mim, sei lá. É. E o segundo é o Jason Kidd. Aí você me pergunta. Ah, mas o Jamal Murray e o Nicola Yokic. Pô, não é tão. Complementares. Complementares. É isso que eu ia falar. Não é um querendo ser... Enfim. Não sei mais falar. E o outro é... Eu coloquei. Eu não coloquei. É verdade, eu coloquei... Eu que coloquei o Clippers. Você colocou outra decepção? Eu coloquei o Clippers. Ah, sim. Eu coloquei o Clippers porque... Gente, eu não... Eu não consigo... Não confia mais, né? Eu não confio mais, entendeu? Perdeu o benefício da dúvida. Eu já não... É, que nem eu pensei, moça. A gente já, tipo... Não tem mais, queridos. Tô até aí torcendo pra esse novo ginásio, graças ao ano que vem, sair... A galera vai poder fazer xixi tranquilo, porque tem um monte de banheiros, né? O ginásio... O cara fez não sei quantos banheiros. Ah, sim. Vai ser tudo... Você vai ver em quarta dimensão o jogo. Sei lá. Vai ser... É tudo pra não ver como tá jogando mal o time, né? Você vai lá, tipo, olha só. E o tipo perdão de 20 pontos. E você... Mas olha aqui, que legal. Enfim, eu acho que o Clippers ainda vai ser uma decepção. Por histórico. Porque é isso. Eles começam bem, daí Kawhi... Aí, pô, eles estavam jogando o playoff direitinho. O Kawhi machucou. Pô, o George machucou. Não tem, não tem mais. Aí eles tinham que confiar em quem? Quem? No Russell Westbrook. Ai, tadinho. Mas jogou bem. Não vamos falar deles. Aqui eu fico chateada. Quem vai tancar, Guilherme? Quem vai tancar? Who is going to tancar? Tancar é o time que não vai brigar por nada. Que vai dar para a reconstrução. Isso. Que vai falar, tamo aí para a reconstrução. Eu ainda acho que é o San Antonio Spurs. Você falou, né? San Antonio Spurs, por quê? Sim, eles estão com o Embaniama. Eles vão construir o time em volta dele. Vai melhorar o time na semana do ano passado? Claro que vai. Mas ainda não tem qualidade. Mas eles querem mais uma primeira escolha de draft? Não precisa ser a primeira, mas uma top 5 ali, tá bom, né? Mas de novo? É, sim. Lembrando que no draft é uma loteria. Não sei se a gente falou sobre isso. Então, os últimos seis? Não, os últimos três. Três. As três piores campanhas têm a mesma chance de escolher o primeiro lugar. Mas é tudo bingo. É. É uma escolha mesmo. É um bingão mesmo. É um bingão. E aí quem que era o prêmio, o ticket, o Golden Ticket do Mili Wonka? No passado era a Copa 1 Embaniama. Era a Copa 1 Embaniama. E aí ele caiu na melhor franquia mesmo de estrutura de pegar jovens, né? Que é o Coisa. Então a gente acha que vai tancar. É isso. Exato. E o Itajés também. Colocamos aqui o Itajés. Mas assim, é mais pela competitividade dessa Conferência Oeste. E eles estão nesse processo de reconstrução também. Mas eles já foram bem ano passado. É que isso. E esse time desse ano está melhor que o ano passado. Só que a competitividade também está maior. É muito grande. A gente falou que a Conferência Oeste é a Conferência... Sai os maiores. Tirando o Milwaukee que ganhou três anos atrás? Quatro? Três? Três. Mas assim, foi só a Conferência Oeste, né? Então é muito competitivo mesmo, né? Exato. E quem vai surpreender, Guilherme? Eu acredito no Portland. Eu acredito que é um time que trocou a Estrela porque pediu. Não foi um time que construiu um time em volta do Lillard. Mas eu acho que... Não, ficou um time bom. Ficou bom. Ficou bom. Porque você tem o Anthony Simmons, que já estava jogando bem. O Scudy Henderson, que é a escolha número dois também. Sim, que está lá. A galera acha que é um muito bom jogador. Chegou o Dominator. Para, Guilherme. É ele que falou. Para. Ele falou isso. Não fui eu, não. Quem é? O Deandre Ayton falou. Dominator. Dominator. Ele se autoapelidou porque ele precisa acreditar. De autoafirmação. Ele precisa acreditar. Ficou bom o dia, gente. Você tem o Jeremy Grant ainda. Ficou bom. E eu acho que não só ficou bom com o pessoal, mas eles têm agora motivação. Entendeu? E tem o Robert Williams que chegou. O Malcolm Brogdon que chegou. O que eles não tinham com o Lillard. Que era tudo em volta dele. Que estava chateado. A gente sabe que vestiário... Enfim, é confuso. Eu acho que eles podem se surpreender. Para mim, ele pode. E o outro que eu acho que pode surpreender, que não é tão surpresa assim. Você falou, Oklahoma. Oklahoma City Thunder. Por que eu acho? Porque, primeiro, já tem aí o Chet Holmgren, que foi escolha o número dois do draft do ano passado, mas não jogou. Jogador interessantíssimo. Tem o Shai, que vai vir para brigar por ser MVP da temporada. E eles têm um time jovem que, no ano passado, juro, é que eles estavam com essas... Não, vamos pensar. Estamos pensando ainda no outro ano e tal. Então, eles descansavam alguns jogadores e tal. E, por muito pouco, eles não foram para os playoffs. Foram para o play-in, mas não foram para os playoffs. Eu acho que se eles vierem com a mentalidade correta aí, esse time está sendo construído de uma maneira muito interessante. Eu acho que, olha, não seria para mim uma surpresa se fosse para o play-off direto. Então, vamos ver qual é o nosso Power Ranking da Conferência Oeste, para vocês verem, sprintarem e tirarem sarro da nossa cara, como falei no programa passado. porque a gente não... A gente está aqui pela zoeira, tá? Exato. Estou no aguardo aí do Power Ranking Conferência Oeste. Ixi, não apareceu. Não apareceu. Mas vamos. A gente... Apareceu! Obrigada, 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 meninas. Vocês são demais. A gente colocou, como a gente já falou, em primeiro lugar, Denver. Em segundo lugar, Warriors. Em terceiro lugar, Phoenix Suns. Em quarto lugar, Lakers. Em quinto lugar, Sacramento Kings, que deu um corre no Golden State Warriors. Terminou terceiro no passado. Mas, assim, teve aqui um super Stephen Curry, 60 pontos no jogo para ganhar. Memphis Grizzlies. Estão falando do Memphis, né? É, então. E pegou o Marcus Smart. E o Derrick Rose. Derrick Rose e tirou... Tem 25 jogos de suspensão para o Jamoran. Que pode treinar, né? Pode treinar contínuo. Pode treinar contínuo, pode treinar contínuo. Vai estar suspenso aí. E o... Esqueci o... Quem você está falando, meu Deus? O que faz graça, o... Ah, o Dylan Brooks. Dylan Brooks também. Foi para a Houston. Foi para a Houston. Clippers. Sétimo Clippers. A gente está aí, né? Clippers. Vamos lá. Timberwolves em oitavo. Mais que o Pelicans? Você colocou ele nono? Eu acho que eu posso até trocar aqui, né? Mas, então. O que você falou aqui? É que o Pelicans... Do quinto ao décimo segundo é o quê, Gui? É décimo primeira. Tira o porrada de bomba. Tira o porrada. É qualquer coisa. Se trocar ali, a gente está... O que é isso? Nono Pelicans. Décimo. O Carro Maciri Thunder. Décimo primeira... É, se a gente falar isso. Dallas Mavericks. Décimo segundo. Houston Rockets. Que pode surpreender também. É o outro time que foi bem montado. Sim. Tem bons jogadores jovens e foi bem no mercado. Trazendo o Fred Van Vliet, o Daylon Brooks. Principalmente esses dois jogadores para trazer experiência. E o Jeff Green também. Não ia achar time na NBA, né? Mas ele defendia. Achou e achou um baita de um contrato. É porque ele ficou com uma imagem ruim por causa da série contra o Lakers. Mas ele é um bom jogador. Ele é um bom jogador. Bom jogador. Mas tem graça também no Mundial. É. Décimo quarto, Portland. Não, Utah Jazz. Você pulou. Eu pulei. Décimo terceiro, Utah Jazz. Décimo quarto, Portland. Décimo quinto. Nossa, eu não estava na esposa, cara. Você estancou mesmo, né? Você estancou tancado, né? Assim, décimo quinto. Então, beleza. Então, essas são as nossas... Que, como eu já falei... Gente, isso daí pode mudar e muito provavelmente vai mudar. A gente está trabalhando com o que a gente tem agora. Exato. Agora é a hora. Então, já que agora é a hora, se você quiser fazer uma aposta em algum desses times, quem a KTO está falando que vai ganhar a Conferência Oeste? Grande favorito da Conferência Oeste lá na KTO é o Denver Nuggets. Nossa, você falou lá. Eu ia falar, nossa, Lakers. Eu achei que eles estavam... Não. Falei, caramba. Lá na KTO, o Denver Nuggets está pagando 3.4 para 1. O segundo é o Phoenix Suns. Está pagando merda. 4 para 1. E em terceiro, empatado, estão Los Angeles Lakers e Golden State Warriors pagando 7.6. Calma, quem é o segundo? É o Phoenix Suns. Agora, se você falar, Guilherme, Gabriela, vocês estão loucos. Quem vai ganhar essa conferência aí é o Dallas. Está pagando quanto? 12 para 1. Ou então, você fala, não, eu estou com o Guilherme aqui, ó. O Guilherme falou que o Oklahoma vai surpreender. O Oklahoma está pagando 40 para 1 para ganhar a Conferência Oeste. É uma aposta, assim, sem... Aquela aposta que você larga lá. É. E ela pode surpreender. Vai que. Vai que, entendeu? A gente sabe que na Conferência Oeste é mais difícil. Gente, ó, para mostrar uma ideia, Sacramento Kings. Foi muito bem ano passado. E trouxe o MVP da Euroliga. Quem mais que eles trouxeram? Trouxeram mais um cara interessante. Ah, ou já veio o Magui como pivô reserva. Ou seja, não trouxe nenhuma estrela porque o time já está montado e tal. Mas é um time que foi muito bem. Está pagando 25 para 1 para ser campeão. Então, gente. Tem umas boas possibilidades aí. É só você entrar onde, Gabriela? Na KTO, KTO.com. Vai lá, faz a sua apostinha. Não esqueça do nosso cupomzinho de ovo. Aqui na primeira aposta você ganha 20% mais de bônus. No primeiro depósito. No primeiro depósito. Então, você aí. Manda aí para os seus amigos. Para eles ficarem muito felizes. É, óbvio. E bem, está começando. Então, é isso. A hora é agora. A hora é agora, meus amigos. Então, vamos que vamos. Porque tudo pode mudar. A gente sabe que quando começa a temporada regular, o bagulho fica muito louco. Principalmente na Conferência Oeste, que se você colocar o do quinto ao oitavo no lugar do primeiro ao quarto, eu não ia estranhar também, não, se acontecer isso. Também não ia ser estranho. Então, já peço para você deixar aqui nos comentários quem você acha que vai ganhar a Conferência Oeste ou qual é o seu Power Rank. Vamos discutir, porque a gente adora. A gente quer isso. A gente quer isso. A gente quer a discussão. E totalmente especulativo, porque a gente sabe que não faz sentido nenhum. Tudo depende de trocas, tudo depende de lesão, infelizmente. E o fator principal nessa Conferência Oeste, principalmente, é o time que vai conseguir se manter mais saudável. É. Mas eu digo até no Oeste. Também, também. Qualquer, tipo, no final das contas, é quem chegou melhor lá em maio, final de maio. É isso aí. Não, abril. Final de março, começo de abril, é quando acaba a temporada regular. É, não lembro. Depois em play-in, play-offs e lá em junho... Não, o que é, Guilherme? A gente tem o play... Não, a gente tem o in-season. In-season... Ah, é? A gente tem um campeonato que vai ter isso também. Vamos falar mais sobre isso também. É isso. Que é o final 8 da FIBA aqui. É maquiado. As copas da vida. As copas da vida. Copa do rei, Copa da Itália. Isso, isso, isso. Então, aproveita. Já siga o nosso canal aqui, o canal Chua. A gente fala sobre basquete, coisas interessantes. Vai lá na playlist também. Tem muita galera da hora que vem aqui falar sobre esporte. Principalmente sobre basquete masculino e feminino. As nossas redes sociais, que a gente tem muita coisa bacana. Gabinege e Giovannoni12. A gente faz muita coisa bacana. Siga também as redes sociais da Live Sports. Que sem eles a gente não estaria aqui. Faz um trabalho incrível. Tem muito conteúdo de esporte lá também. Clica lá, se atualize. Siga todo mundo. Já falamos da Cateó? É isso? Já falamos da Cateó. Ah, gente. Então, é isso. O Nibem tá começando. Dia 24 de outubro. Semana que vem. Semana que vem. Graças a Deus. É isso. É isso, gente. Um beijo e até a próxima semana. Tchau. 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 Obrigado.